Legado da Copa. Estado recebe mais turistas do que previsão inicial, mas parte das obras ainda não está concluída. A audiência pública na Assembleia discute o fim da justiça militar no Estado. E começou hoje o cadastramento para o voto em trânsito. Eleitores têm até o dia 21 para informar desejo de votar fora do domicílio eleitoral. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O governo gaúcho elabora relatórios sobre as regiões afetadas pelas chuvas e enchentes do final do mês passado. Nesta quarta-feira, o governador deve entregar o plano de resposta emergencial do Estado, onde constam as cidades gaúchas atingidas pela enchente, ao Ministério do Planejamento. O relatório está sendo elaborado pelas secretarias da Casa Militar, do Gabinete dos Prefeitos e da Coordenação de Governo. Esse recurso é um recurso para ações de socorro, ações de assistência humanitária. Então dá para adquirir cestas básicas, remédios, kits de higiene e limpeza, água, contratação de maquinário para desobstrução de vias, remoção de entulhos, liberação de vias. Resumidamente é isso, é uma ação emergencial. O secretário do Desenvolvimento Rural disse que as 7 mil propriedades rurais que foram invadidas pela água, 3 mil, são de famílias de pescadores. Nós estamos tratando daquilo que poderíamos chamar da porteira para dentro, ou seja, investimentos dentro das propriedades. Entre as medidas que estão sendo tratadas, inclui, por exemplo, a ampliação do seguro defeso para os pescadores de 4 para 6 meses, um crédito emergencial para as propriedades que foram atingidas, no caso com o recurso tesouro, a possibilidade de um cartão emergência rural para aquelas famílias que tiveram perdas maiores. E duas novas rodovias gaúchas decretaram situação de emergência em razão das chuvas que atingiram o estado no mês de junho. Os trechos estão localizados na RSC 163, entre Tenente Portela e Barra do Guarita, e na VRS 824, entre 15 de novembro e o entroncamento com a RS 510. No momento, chega a 15 o número de rodovias estaduais que devem receber um investimento de 38 milhões de reais para a recuperação de trechos desses trechos. E o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, se reuniu à tarde com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para discutir a chegada de ganeses no município da Serra. Desde o início do mês, 300 imigrantes africanos foram para Caxias. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do município mandou um ofício ao Ministério da Justiça, pedindo que o formulário de solicitação de refúgio fosse entregue em inglês aos ganeses. E o governo federal aceitou o pedido e vai entregar os documentos também em francês. Assim, não haverá mais necessidade de apelar aos voluntários que trabalhavam na tradução durante este processo. E começou hoje o período de cadastramento para o voto em trânsito. Em 2010, só era possível pedir transferência para outras capitais. Este ano, o recurso vale para todas as 86 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Entre elas estão cinco municípios gaúchos, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria. Até o dia 21 de agosto, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 5 de outubro, pode se cadastrar para votar em outra cidade. As capitais e os municípios com mais de 200 mil habitantes terão sessões especiais para o voto em trânsito. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor deve procurar o cartório na sua cidade de origem e informar onde vai estar no dia da votação. Para isso, é preciso apresentar um documento oficial com foto e estar em situação regular com a justiça eleitoral. Mas atenção! O eleitor que estiver em outra cidade só poderá votar para presidente. Quem realizar o pedido de transferência fica automaticamente excluído da lista da sessão eleitoral de origem. Por isso, em caso de desistência, é preciso cancelar o voto em trânsito durante o próprio período de cadastramento, ou seja, até 21 de agosto. Passado esse prazo, se a pessoa não estiver no município onde ela se cadastrou para votar em trânsito, ela tem que justificar a ausência, mesmo que seja na cidade onde ela vota normalmente. Há cerca de 400 famílias que ocupam irregularmente uma área de 10 hectares no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, tem 15 dias para deixar o local. Na segunda-feira, uma liminar obtida pela justiça, na justiça melhor, pela construtora, proprietária do terreno, determinou a reintegração de posse da área invadida. Desalojados das margens de um arroio próximo, as pessoas desejam permanecer no espaço até o recebimento de habitações populares por parte da Prefeitura. Na área ocupada, a empresa pretende construir espaços comerciais e residências. E assista no próximo bloco! Parlamento analisa projeto que propõe extinção do Tribunal de Justiça Militar no Estado. A fome tem rosto, tem gosto, tem voz. Afinal, o que é a fome? O que fazer para evitá-la? Com um quarto do que a gente perde anualmente no mundo e no Brasil, se poderia alimentar todos os famintos do mundo. No TVE Repórter, o desperdício de alimentos. As pessoas comem com os olhos, acabam se servindo muito e acaba sobrando indo para a lata do lixo. E as ações para reaproveitar alimentos que iriam parar no lixo. Já imaginou se esse monte de coisa fosse jogado fora o lixo? Tanta gente necessitada precisando. Para nós é uma boa isso aqui. Alimento não falta. O que falta é a distribuição desse alimento. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite. É, e apesar de algumas nuvens no céu, o tempo permaneceu firme novamente na maioria das regiões nesta terça-feira aqui no Estado. Apenas no extremo sul, em Rio Grande, é que choveu bastante nas últimas 24 horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o acúmulo no município foi de 90 milímetros. Vamos ver se há condição para chuva nos próximos dias. Amanhã o dia começa com céu encoberto e chuva a qualquer hora em grande parte do Estado. Toda essa área, que vai de três passos à Santa Vitória do Palmar, enfrenta pancadas isoladas com possibilidade de granizo. No litoral norte, o sol aparece entre nuvens e as máximas oscilam em torno dos 22 graus aqui em Torres. O amanhecer vai ser parcialmente nublado. Na região metropolitana, em Porto Alegre, faz 26 graus. Possibilidade de trovoadas no litoral sul. A mínima é de 15 em Rio Grande. No norte gaúcho, o sol alterna com períodos de precipitação. Os termômetros marcam 23 em Passo Fundo. Durante o dia e noite, o tempo vai ser chuvoso na campanha. Em Bagé, faz 15 graus pela manhã. Na fronteira oeste, chove ao longo de toda a quarta-feira. A máxima é de 25 em Alegrete. Em Novo Hamburgo, é mais um município gaúcho a aderir à campanha nacional Plebiscito Popular Constituinte. Criada em 2013 por vários segmentos sociais, a proposta busca melhorar a representação política do cidadão. O plebiscito fará a seguinte pergunta. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? A votação ocorrerá na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, em 21 estados brasileiros. O resultado será encaminhado às autoridades políticas. Os plebiscitos populares são consultas organizadas por movimentos sociais, onde os cidadãos votam para aprovar ou não uma questão. Qualquer pessoa pode participar. Em Novo Hamburgo, os cidadãos poderão votar através do Comitê Popular, lançado nesta terça-feira pela Caritas e a Horta Comunitária Joana de Ângeles. Estamos montando uma agenda para a cidade de Novo Hamburgo, onde a gente vai fazer visitas a outras entidades, aos conselhos municipais, buscando, em primeiro lugar, motivando, levando o folga e motivando-os para que consigam realmente abraçar essa ideia do plebiscito popular para um novo sistema político no nosso país e construindo com eles uma agenda de atividades. As duas entidades têm em comum a realização de projetos sociais e a luta por uma maior participação da sociedade nas decisões do país. Hoje nós estamos percebendo que cada vez mais a participação popular ela precisa desse movimento. Com isso, uma constituinte, neste momento... E uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu esta manhã o projeto de emenda constitucional que propõe o fim do Tribunal de Justiça Militar no Rio Grande do Sul. A proposta é reduzir os custos da justiça estadual. O projeto é de autoria do deputado Raul Ponte. Ele defende a absorção dos casos atualmente julgados pela justiça militar pela justiça comum. Segundo ele, a infraestrutura para manter o órgão é muito cara para o Estado. É um órgão desnecessário, é um órgão custoso. Esse ano, no orçamento do Estado, ele está custando em torno de 36 milhões. É quase o valor que o Estado coloca na sua universidade. Então é um órgão que é caríssimo, que não serve para nada, porque julga meia dúzia de processos ao longo do ano. Em todo o país, são apenas três tribunais da justiça militar. Eles funcionam em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aqui no Estado, a justiça militar conta com 100 funcionários. Para 2014, o orçamento do órgão é de 36 milhões de reais. Hoje, a justiça militar, os graus recursosais, o Tribunal de Justiça Militar, está julgando os recursos, tanto civis como crime, em uma média de 50 a 60 dias. Então, eu ouso dizer que, dentre os segmentos de justiça, a justiça militar é uma das mais celeres. E, por outro lado, o prejuízo maior vai ser para o saneamento, a questão educativa que é a justiça militar para a tropa. Ou seja, o criminoso vai permanecer no seio da Brigada Militar, o policial militar criminoso, por mais tempo. Então, com essa celeridade, nós tiramos esse criminoso do seio da Brigada Militar. O Tribunal de Justiça informou que não possui uma posição oficial e que vai acatar a decisão da Assembleia Legislativa. E começou hoje o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS referentes ao período de 2014 e 2015. Os valores disponíveis são para os trabalhadores nascidos no mês de julho. 23 milhões de brasileiros têm direito ao benefício. Só no Rio Grande do Sul, são mais de 1 milhão de beneficiados. O valor do abono é de R$ 724. Tem direito ao benefício o trabalhador que, no ano passado, recebeu até dois salários mínimos mensais e que trabalhou de forma remunerada por, no mínimo, 30 dias. Toda empresa, anualmente, declara quantos trabalhadores passaram naquele ano e quanto ganharam. Com base nessas informações, é processada essas informações de forma a gerar o benefício do abono. Para quem tem conta individual na Caixa Econômica, o valor é acreditado automaticamente, obedecendo ao calendário conforme o mês de nascimento do beneficiado. Já quem não tem conta no banco, deve apresentar o cartão do cidadão, ou RG, para retirar o valor em um terminal de alto atendimento, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Q. O valor fica disponível até o fim do mês de junho de 2015. No ano passado, nós tivemos somente 5% das pessoas que tinham direito ao abono não retiraram o benefício. Não é muito comum. Normalmente, o trabalhador que recebe esse rendimento, ele está bem atento a essa questão. E quem tem dúvidas sobre o recebimento do benefício pode ligar para o Serviço de Informação ao cidadão da Caixa Econômica Federal. E a Receita Federal liberou hoje o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda. A medida abrange mais de um milhão de contribuintes no país. Serão contempladas também declarações feitas entre 2008 e 2013 e que se encontravam na Malha Fina. Para consultar se a sua declaração está incluída no lote, acesse o portal da Receita Federal na internet ou então ligue para o Receitafone, número 146. E assista no próximo bloco. Experiência em escola estadual mostra como os alunos podem mudar visão sobre o aprendizado.